Nós estamos fazendo o Abramos Day aqui em São Paulo, dessa vez voltado para o mercado musical. Porque São Paulo tem uma efervescência musical muito forte. Então convidamos alguns artistas, artistas importantes, para a gente tratar da música. O que é que nós vamos fazer com a música? Como é que a gente gera? Como é que a gente faz a gestão disso? Como é que a gente faz com que isso resulte em proventos para a classe artística, para a classe musical? Esse é o primeiro objetivo do Abramos Day aqui em São Paulo. Queria parabenizar a Abramos por esse evento. Sempre uma oportunidade de a gente estar com vários compositores, intérpretes, músicos, todos os titulares de direitos autorais. Essa aproximação é muito importante para que a gente possa fortalecer a gestão coletiva. Então aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona a gestão coletiva, como atua o ECAD em conjunto com as associações. Oi gente, Tietê aqui. Eu sou cantora, compositora, sou diretora da Abramos também. Acabei de participar de um painel junto com o Mário, do ECAD e a Adriana, que estavam mediando, sobre a importância do direito autoral, de você cadastrar sua obra, de você tomar conta desse fonograma. E a gente tem que tratar a nossa carreira como uma empresa, mesmo ficar de olho nesses números todos, para que sugere que a gente possa ficar bem. Eu sou Paulo Miklos, estou aqui para ter uma conversa gostosa com o Sérgio Martins, um jornalista, meu amigo. E ele conhece minha trajetória e eu vou basicamente conversar com o pessoal da Abramos sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, os aspectos ligados à carreira musical, à música no Brasil. E nós vamos falar sobre isso, porque eu faço parte integrante desse assunto. Muito bom sempre trocar ideia, falar sobre música e sobre mercado, principalmente aqui com o pessoal da Abramos, que sempre esteve ao nosso lado aí, estamos juntos. Sempre muito construtivo conversar com outros artistas e colocar seus pontos de vista, e aí a gente vai só crescendo com isso. Abramos, Daniel. Vamos, é nóis. Vamos, kids. Como alguém no início da carreira, eu acho que a Abramos é uma sociedade muito importante para a música, para a história, para que a gente não deixe a música morrer. Principalmente para a gente entender como que funciona, né? Arrecadamento de fonograma, direitos autorais e etc. Eu estou muito feliz de você ser parte do time da Abramos, principalmente me sentir acolhida e abraçada como eu sou pela galera. Muito obrigada, Abramos. Um, por favor. Meu Deus. Pra mim. Legenda por Sônia Ruberti